Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Gamers falando hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de gesto e empate, um vídeo comum. Rank de peitos, isso mesmo. A gente teve aí o rank de bundas, né, muito tempo atrás. E acredite, fizeram um rank de peitos. Sim, ranquearam da última personagem, da tábua até a peituda que é do canal Firestorm. Está na descrição, meu irmão. A gente chegou num momento de conteúdo de guixinho que não tem mais o que falar. Então os caras inventam, né? Mas vambora. Ó. Rank de 17 segundos. Caralho, mano. O maluco baixou um programa pra medir o peito das bonecas, mano. Que isso, cara? Então assim, é real, tá? Não tem como contestar. Então não é só achismo, tá? O maluco usou um programa pra medir os melões, tá? Então não venha ser fã-boy aqui no vídeo não porque contra fatos no argumento. O maluco teve que medir, irmão. Ó lá, ó. BobaShape, muito brincante, cara. Ah, Rutal em último, mané. Aí, ó. Mano, eu tô rindo por quê? Porque a galera fica endeusando a Rutal. Não tô nem falando da gameplay dela. Não tô falando da boneca em si. Tô falando da aparência, né? A Rutal não tem nada de mais. Nada. É uma tábua. Uma tábua. Tem nada de mais nela. E a galera fica endeusando a Rutal. Então segura em último. Chora. A tábua... A maior tábua do jogo, a Rutal. Sem chorar. Xing Ling, mano. Xing Ling com cento... Como é? Doze centímetro? É isso? A Cole, Faruzan, Yanfei, Milou... Caralho, mano. Milou na frente da Yanfei. A Faruzan nem tem, coitada. A Cole... Mano, a Bárbara tem mais do que a Rutal, mano. A Bárbara, mano. A Bárbara tem mais do que a Rutal. Não é possível. E o Jim? Kokomi. Kokomi. Uma das últimas. Maravilha. Sucrose. A Mona. Pô, mano. O pior de tudo é que aqui tá mostrando o volume, né, mano? O volume de cada... Eu tô gripado, tá? Cê é louco, mano. A Layla, caralho. Tem até o formato, mané. Que isso, mano. Pô, não é possível que a Mona tá uma das últimas, cara. A Mona em última? Amber? Caralho, mano. A Amber. A Ficha ali. A Kuki. Pô, mas a maioria desse ar boneca aqui é tudo tábua, mano. Amber é tábua. A Xilin é tábua. A Ficha é tábua. A Kuki é tábua. Não, para. Ganil. Ganil e 31. Não, para. Aonde, aonde, aonde que a Yaka tem mais melão do que a Ganyu, mano? Impossível, cara. Porra, é nítido que o melão da Ganyu é maior que o da Yaka, mano. A Yaka é uma tábua. Não, para. Que irara na frente da Ganyu, mano. Impossível, pô. O da Ganyu é pêssego, mano. Ó. Não, para. Como é que a Ganyu tá em 31, mané? Não é possível, cara. Eu tô falando tanto da Ganyu porque o da Ganyu é grandinho, mano. A Kiking, mano. Não, a Kiking não é grande assim, não, pai. Não, para. E oi, Mia? Pô, oi, Mia não é maior que a da Ganyu, não, mano. Não, para. É Loi, mané. Que isso, cara. Eloi? Não, o Eloi não tem nada de mar, mano. Porra, 15 centímetros. Porra, 15 centímetros é o quê? Isso aqui? Porra, é peito pra caralho, mano. Noelle? Assim, eu nunca parei pra ver a Noelle. Não fico parando pra ver a boneca. Mas vendo aqui na imagem da Noelle, é que não vende, mano. Sabia que dá a Noelle aqui, não. Catarina não, para, para. Não, para. Catarina, mano. Botaram até Catarina, mano. Ah, para. Fizeram até de Mob. Candace. 21, mano. A Jean. Ó, a Eula tá em Z9, mano. Não, para. Da Raiden não é maior que a da Eula, não, mano. Não é, não. É porque também depende muito da roupa, né? Tem roupa que destaca, tem roupa que tampa. Caralho, a D.R.A. ganhou da Eula. Não, nem fudendo que a sucrose noturna, que eu chamo essa mob aqui de sucrose noturna, é maior do... Porra, mano, 17 centímetros é coisa pra caralho. Ó, Yamiko. Não, para. Yamiko, pô. Ninguém ganha da Yamiko, mano. A Sarah. Apesar que a Sarah realmente. Ó, a C.R., mano. A C.R., mano. C.R. Fica parei pra prestar atenção na C.R., não. Yelan ganhando da C.R. e da Yamiko. Rosário, Rosário, sim. Rosário é grande mesmo. Não, para. Beidou, mano. Não, Beidou não ganha nem da Yelan, mano. Nem da Sarah. A da Beidou nem é grande assim, não. Lissa é grandinho. Não, para, para, para. Isso aqui é zoeira, pô. Não é possível. Como é que o cara mediu a da deusa do jogo, mano? Não, para. Que isso, cara? Até da mob. Um quinto. Ó, se ignora o quarto, se ignora realmente. Se ignora, faz sentido. A Babel. 33. Se ignora a Bospon. Não, para, para. Qual a diferença da se ignora o boss para a se ignora normal? Porra. Upgrade no boss é o poder, pô. É, 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 é... É roupa. Porra, mano. Se ignora, se transforma em ganhar peito. Que porra é essa? A Raiden primeiro, mano. A Raiden boss em primeiro. Pô, não é para o sinal. Não, pera aí. A Raiden está em primeiro. Deixa eu ver a posição da Raiden aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver que posição a Raiden está. Não, pera aí, pera aí. Vamos calcular isso aqui, mano. Cadê a Raiden, meu pai? Raiden, Raiden, Raiden. Ó, a Raiden de, a Raiden de 18, de 17 centímetros para ponto 4, foi para 24 centímetros, porra. Que poder é esse que aumenta o peito? Caralho. Enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.